Os cortes, a missão de vigilância de nossas fronteiras foi afetada em várias frentes. As diárias para o deslocamento de delegados e agentes e muitas diligências foram suspensas. Falta combustível e equipamento para o desempenho até mesmo das funções rotineiras. Os cortes de verbas se refletiram nas ações da Operação Sentinela, desencadeada em conjunto com a Força Nacional de Segurança e as Polícias Militares Estaduais. O comprometimento do trabalho da Polícia Federal nas fronteiras é amplo, atingindo em cheio o combate ao tráfico internacional de drogas, entrada de armas, contrabando e imigração ilegal. Nas regiões de fronteira com a Colômbia e Peru, a Operação Sentinela será levada até onde der, segundo palavras do superintendente da Polícia Federal no Amazonas. O corte foi muito severo, conclui o delegado Sérgio Fontes. Estou fazendo esse relatório para que o nosso discurso não seja apenas retórica, mas seja a descrição de um fato. O comprometimento das ações da Polícia Federal inspira preocupação, notadamente em razão da redução de efetivo em localidades...